Oi, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui, ele é um corte da resolução completa da URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024.2. Se você quiser ver a prova inteira, uma playlist com questões da 24.1 de anos anteriores dessa prova, questões temáticas, né, da temática desse exercício, todos os links estão na descrição, beleza? Não esquece de deixar aquela curtida, aquela inscrição, aquele comentário pro YouTube entender que esse vídeo é importante. Maravilha? Vamos pra resolução? Beleza, questão 42, URCA 2024.2. Sobre o uso de catalisadores nas reações químicas, podemos afirmar corretamente? Então, tema da questão, fisico-química, cinética-química, catalisadores. Conhecer catalisadores, muito tranquilo. As reações catalisadas produzem mais energia que as não catalisadas? Não, pessoal, catalisador não muda o ΔH de uma reação química. Então, eu estou colocando aqui, ó, progresso de reação e energia. Tem dois níveis aqui de energia, reagentes, produtos. Eu tenho, no caso aqui, uma reação exotérmica. Os reagentes têm uma maior energia, os produtos têm uma menor energia. Saiu dos reagentes, formou os produtos, se for uma reação catalisada. Se for uma reação não catalisada, os reagentes e os produtos são os mesmos e a diferença de entalpia é a mesma. Aqui, nesse caso, é uma reação exotérmica que liberou calor, né? Aqui o ΔH é menor do que zero. Não muda a energia liberada ou absorvida, no caso de uma reação endotérmica, com presença ou não de catalisador. O catalisador não muda o ΔH de reação, beleza? Catalisadores são muito eficientes para processos de purificação de ambientes contaminados, vistos que os meios atuam como agentes seletivos de separação de substâncias. Não, pessoal, catalisador não é uma peneira, ele não vai ser usado ali num processo de separação de misturas. O catalisador, ele muda a energia mínima necessária, a gente já vai ver isso aqui, ele muda a energia mínima necessária para você sair de reagentes e chegar em produtos. Ele não é uma peneira, ele não é uma resina de troque iônica, ele não vai separar substâncias, tá? Ele não faz isso. O que pode ter de catalisador que caiu na 2024.1 são os catalisadores automotivos. Os catalisadores automotivos, eles impedem, não é que eles impedem, né? Eles catalisam com que aquele poluente vire e se transforme mais facilmente, com uma menor energia necessária, numa substância menos tóxica. Então, por exemplo, o escapamento do carro, ele vai liberar ali NO, SO, vai liberar poluentes. Se tiver um catalisador, ele vai abaixar a energia mínima necessária para esse NO, esse NO2 virar N2. E aí impede que o escapamento de carros libere gases tóxicos. Eu vou deixar uma indicação no final do vídeo para você ver essa questão dos catalisadores automotivos, que foi uma questão da versão anterior da prova da URCA, tá? Mas ele não faz uma separação de misturas, não. O catalisador, ele atua diminuindo a energia de ativação, beleza? No caso dos catalisadores automotivos, então ele separa misturas? Não. Ele impede, ele diminui a energia para esses poluentes virarem substâncias que não são tão poluentes assim, ou no caso, nem inertes, até no caso do NO2, tá bom? Beleza? Então não faz separação de misturas. Opa, já estou passando aqui. C. A presença de um catalisador permite que o caminho de uma reação sofra uma diminuição de entalpia e um aumento de entropia do sistema. Não. Não interfere no ΔH, não interfere na diferença de entalpia da reação. Maravilha? D. Catalisadores são consumidos lentamente durante uma reação química. Não, pessoal. O catalisador, ele até pode ser consumido no início, no início da reação química, mas ele é regenerado no final dessa reação química. Ao passo que, de forma que, a concentração, a quantidade de catalisador não muda. Então, de forma global, a quantidade de catalisador não é consumida. Se eu tenho uma quantidade de catalisador e ela é consumida e ela diminui, no final da reação química, esse catalisador tem que ser regenerado para que a concentração do catalisador não mude. Então, de forma global, catalisadores não são consumidos em reações químicas, tá? E lentamente, rapidamente, também nada a ver. E, um catalisador acelera uma reação, sim, catalisadores aceleram as reações químicas, fornecendo um caminho alternativo, sim, um mecanismo de reação diferente entre reagentes e produtos, sim. Perfeito, bonitinho, alternativa E marcou e foi embora. Vamos visualizar agora, num diagrama de energia, pelo progresso de reação, reações catalisadas e não catalisadas, beleza? Então, vamos visualizar reagentes para produtos. Para eu sair de reagentes e chegar em produtos, sem considerar a questão da entropia, tá? Tem a parte da entropia também, que vai complicar. Vamos pensar só na questão da entalpia, só na questão da liberação de calor. Do reagente para o produto, tem uma diminuição de entalpia. Considerando só a entalpia, isso daqui seria favorável. O reagente tem uma maior energia, o produto tem uma menor energia. Por que todos os reagentes aí, que fazem reações que liberam calor, não viram produtos? Porque existe uma barreira entre os reagentes e os produtos. Essa barreira que impede os reagentes de virar os produtos, mesmo em reações que liberam energia, chama energia de ativação. Que é a diferença de energia entre a energia dos reagentes e o topo aqui, desse estado de transição aqui, desse complexo ativado, que é no topo aqui, entre os reagentes e os produtos. Então, papel. Papel, quando pega fogo, libera energia. Então, por que o papel não sai pegando fogo? Porque tem uma barreira energética. Essa barreira energética, que é essa diferença daqui, não é lá de baixo, não. Daqui, desse tracejado até aqui em cima, é a energia de ativação. No caso, sem catalisador. Então, eu tenho uma reação química, eu tenho que fornecer esta quantidade de energia. Então, está os reagentes. Eu forneço energia, os reagentes formam esse estado aqui de transição, que é no topo. Formou esse estado de transição, aí ela libera tudo isso daqui de energia. E aí, a diferença dos reagentes para os produtos é esse ΔH aqui, menor do que zero. Então, essa energia mínima para a reação ocorrer, chama energia de ativação, que é para você superar essa barreira. Isso sem catalisador. Isso daqui tem um mecanismo de reação. Os reagentes reagem por um caminho, formam esse estado de transição, e aí formam o produto. Tem um mecanismo para isso acontecer. Quando o catalisador está presente, ele fornece, olha só, um caminho alternativo. O catalisador vai ajudar ali para ter um caminho alternativo, que vai ter uma energia de ativação menor. Então, como o catalisador diminui a energia mínima necessária, antes eu tinha que fornecer tudo isso daqui, tinha que fornecer tudo isso daqui de energia. Agora, com o catalisador, eu forneço uma energiazinha menor, faço a reação por um caminho alternativo, saio dos reagentes, chego nos mesmos produtos, libero a mesma quantidade de energia, mas eu precisei de uma energia para a reação acontecer menor. Essa energia para a reação acontecer, chama energia de ativação, e essa é com o catalisador. Então, sim, o catalisador acelera a reação. Por que que acelera? Porque agora, com menos energia, eu consigo fazer essa reação ocorrer por um caminho, por um mecanismo diferente, alternativo, entre reagentes e produtos, diminuindo a energia de ativação. Beleza? Muito legal isso aqui. Sugestões para você. A questão da URCA 2024.1, sobre catalisadores automotivos, cinética química, catalisadores ender, vai falar sobre ordem de reação, reação de ordem zero, reação de primeira ordem, reação de segunda ordem. Vale muito a pena ver essa questão, para você que vai fazer a URCA. E para você conhecer os tipos de catálise, os tipos de processos catalíticos, os tipos de catalisador, vale muito a pena ver essa questão da Unicamp 2023, primeira fase. Então, a gente tem catalisadores biológicos, fotocatálise, catálise homogênea, catálise heterogênea, autocatálise. Então, tem diferentes tipos de processos catalíticos. Essa questão da Unicamp, ó, é um brinco. Vale muito a pena ver. Brilharam muito aqui para fazer essa questão. Veja as duas sugestões para você se aprofundar em catalisadores. Para quem está vendo a prova inteira, vamos terminar logo essa prova, que eu também não estou aguentando mais.